Tá chovendo aí, tá chovendo Tá com ele fogo, diretor, tá com ele fogo aí Vamos bem na surdina logo Olha lá, olha lá, ó, passou ali, ó, passou Vamos bem devagarzinho Enquanto isso aí, galera, já vai deixando o like já Já vai compartilhando Hum, passou, o que houve ali, ele veio aqui, ó E o peixe veio aqui, ó, aqui, teve outro que veio aqui, ó Estranhão, né? Caramba, que doideira Mas pelo menos a gente já viu correr peixe aí, né? Pelo menos já é uma Já fica assim, ó, bateu, deu uma batidinha Deu uma batidinha marota, mas deu Deu aquela bem Vamos ver já de primeira, primeira jogada Vamos ver que já sai na primeira aqui, hein, galera Galera, pra quem não tá acompanhando a gente, cara A gente fez uma pescaria Que eu vou falar pra vocês, hein Cadê? Bateu, hein Ih, bateu, tá escondidinho ali, ó Tá no meio aqui, ó Mas tá meio uma verdinha só, né? Vamos rezar pra não vir tanto tempero dessa vez E vem aquela chilapada gigante Cadê? Nada bate Mas geralmente a tarrafa quando tá fechada É que ela costuma, olha lá Passou o peixe lá fora Ó, eu acho que tem a tarrainha na tarrafa aí, galera Falei? Do nada, ó A gente já tava batendo nada Aí, fechou a tarrafa Você que sente o peixe Se bem que não é um peixão, né? Mas Ó, mas já saiu a primeirinha pelo menos aí, ó Já saiu a primeira levável, né? Aí, ó Essa aqui já tá levável As outras não Essa daqui a gente solta E vai só aquela que rufou pra lá, ó E vambora Vambora que a pescaria é essa aí, galera Vamos tentar achar o lugar onde tem a chilapada aí Pescaria de peixe grande aí Vocês vão ver no outro vídeo, né? Né, Gildo? Aqui a gente tá atrás da chilápia Dessa vez, né? Pelo menos dessa vez Aqui, de vez em quando, rola umas tainha também Tirar logo essa chilapona daqui A gente pegou uma chilapa aqui, galera De um quilo e trezentos Pesado Pesado mesmo A gente pesou a bichinha Deu um quilo e trezentos Pra vocês verem como é que o bagulho é doido aqui, né? Rosadona Toda bonitona Galera, vocês querem dica pra poder tarrafiar melhor? A gente vai passar essas dicas aí pra vocês aí Mas a gente quer também Que vocês deixem um like logo de cara Logo assim que chegar no vídeo Já deixa o like já E se der pra compartilhar também com quem gosta Pra essa família cada vez crescer mais Beleza A gente vai ficar muito grato E tipo assim Vocês fazendo isso Vocês vão estar me agradecendo As dicas que eu vou dar pra vocês aí Poxa, pegou nada É, deixa mais de um A gente vai começar a passar peixe, hein? Não tem como não Olha lá, um fugiu Poxa Mas tu não viu que ele ressoou? Ele ressoou pra lá Ele pode ter voltado pra lá Mas eu não Não fiquei muito assim, não Vamos ver aí Vamos ver se ele vai bater aí Bom, mas passou mais de um peixe Foi bom que Tu viu que passou peixe aí, né? Pode ser que do nada Começa a passar um monte de peixe aí Esse é o horário Acho que tá batendo sim Ou foi impressão minha Também tem que tomar cuidado Que tem um agarrador muito forte ali, ó Ali pra tirar só Ó, tem alguma coisa lá Ah, ela aí, ó Ela aí, galera Saiu, hein? Saiu a primeira, hein? Começou a passar E já saiu a primeira já, ó Começou a passar agora, né? Será que foi aquela? Foi essa daqui mesmo? Ó, a malha Já tá com a malha na cara já, ó Aqui, ó Não, mas ela não ia fugir aqui assim, não Aí até estourou, tá vendo? Não era pra malhar assim, não Ai, cara Isso me dá uma dor no coração Nem a tainha Nem as tainhas ontem De mais de um quilo Estourou essa tarrafa Eu vou e faço essa bestira aí Essa Pamonice aí, né, cara? Deixa o like aí, galera Deixa o like aí Olha ali mesmo? Tá ali mesmo? Ué Ih, rapaz Tava aqui mesmo, hein? Deu uma roçadinha aqui, hein? Ih, rapaz Veio mesmo, hein? Ih, pegou mesmo, hein? Um, dois Quem seria você assim? Ai, uns dois peixes Eu senti aqui, né? Eu senti uns dois peixes bater aqui Ó, ó, tá aí dentro Olha como é que puxa a tarrafa, ó Ó Ó Vou até deixar você puxar Não, não, não Não quero aparecer, não Ah, é, né? Olha lá, galera Ó Acertou mais uma, né? Fazer o quê, né? Ó Que bonito, hein? Que grande, hein? Duas eu senti, tá? Três Ih, solapone, hein, cara? Ó, que linda Que isso, hein? Só tilapadona, velho Olha Só monstro, hein? Ai Só grandona, cara Só roseta Aí sim Aí valeu a pena, hein? Aqui, ó Aí valeu a pena, hein? Hoje eu tô sem Hoje eu tô sem a luvinha, né, galera? Não aconselho vocês A pescatilar A pescatilar Sem a luvinha Sabia que a velocidade Que passou Foi bem devagarzinho Bem assim Um pouquinho Ó Vou falar com vocês, hein? Uma espetada Dessa 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 Criança aqui, ó Além de doer muito Às vezes inflama, cara Que vocês nem imaginam Ou seja Não faça igual O play tá fazendo aqui, não Cata uma luvinha em casa Eita Eita Quase que saiu agora, hein? Que beleza, hein? Ainda mais quando você estiver Num lugar assim, né? Que não pode Não pode sair muito Pra beirada Pra poder Eita Essa tá Tá braba mesmo Tá igual Tá igual aqueles Cavalo brabo, né? Olha Não precisa não Pode deixar Pode deixar Pode deixar Aqui, ó Deixa eu mostrar aqui Lapa de tilápia Essa aqui deve estar Entre 800 e 900 gramas Mais ou menos isso, galera Pra vocês verem O tamanho das bichas aqui Como é que é Braba mesmo Isso que é bom, né? Quando pega A gente tá aqui um tempão Mas também Quando pega, meu parceiro Lascou-se Ah, esquece, né, galera? Esquece Eita Tá jogando muita água E toma água na cara Mas tá valendo Vocês Vocês são Benção na vida Aí, ó Olha Essa aqui Uns 500 gramas Eu acho que tem Né? Hum Tá aí que beleza? Do nada, né? A pescaria tá Fraquinha, fraquinha A gente pelejando Pra pegar os peixes Aí do nada Papai do céu Chega e joga Essa estilapada Na nossa tarrafa Aí já era Esquece, galera Esquece, né? A pescaria tá Aí, ó Marezinha boa Como dizem os mais antigos Marezinha No caso é Essa pescaria Que a gente fez aqui, né? Olha Só lapa, garoto Só lapa Por isso que é Deixa o like aí, ó Aí, galera Deixa o likezão aí Que bom que vão, né? Mas A gente vai tentar Alimentar essa garça ali, ó Vamos ver se ela vai conseguir Pegar aqui, ó É, pior que não vai ter como Acho que ela não vai Onde ela tá ali? Olha lá Foi E mergulhou Será que pega? E pra disputar Que disputa vai ser boa? Ele tá olhando Fixamente ali É agora Vai dar um tiro Pegou Pegou, galera Olha só, hein Olha lá Não corre não Pra ver se a outra não vai, ó Bem pertinho Uh lá lá, ó Esse ressolhou dentro, hein Deu um ressolinho dentro ali Que eu vi, hein Uh lá lá Ué, será que ela passou? Ah, duvido Mas que tinha dado um ressolinhozinho Dentro tinha Deixa a tarra fechar Que a gente vai ter noção Se tem peixe ou não Ah, não acredito Será que passou na malha? Eu acho que tá aí Eu vi o ressolinho dela Em cima da tarrafa Por que que você foi embora? Não foi, né? Ela, ela, lá Falei, ó Eu falei que tu tinha Ressolhado aí, rapaz Aí, ó Eu falei É porque tá muito mato Às vezes você não sente Peixe direito Direito aqui, né? É muito mato É isso É isso aí, rapaziada Mais uma pescaria pra conta Espero que gostem da Do Conteúdo aí Nem sempre é do jeitão Que a gente quer Vamos mostrar o resultado Rapidão, né? Nem sempre é o que a gente quer, né? Vezes Mas Já foi muito bom Tem dia que você pega Numa tarrafada só Tem dia que você Tem que fazer O que a gente tá Fez aqui, né? Garimpando pra poder pegar Se fosse tão fácil Não seria tão bom Aí, ó Tá em alta Saiu duas Tilapona Saiu um Deixa eu ver Três Quatro Quatro, né? Mais ou menos Umas quatro, né? Então, galera Aí, ó Quiser qualquer Equipamento de pescaria Tô falando no nicho Que a gente segue aí De tarrafa, galera Pode chamar a gente aí No No privado, né? Deixa nos comentários É Que alguém vai te atender Mas eu vou falar pra vocês O seguinte Eu indico Poucas pessoas Que eu confio Pra poder indicar pra vocês Se não for eu Que estiver indicando vocês Não vai, cara Não vai A gente testa a tarrafa A gente Se for boa A gente vai falar Se for ruim A gente para de usar A gente, às vezes Não vai falar Mas a gente para de usar Né isso, diretor? E é isso Vamos que vamos Até a próxima pescaria Fui, hein? Playzada sempre, rapaziada Toca aí Playzada sempre Fui, hein? Obrigado.